CAPÍTULO 439 – ARENA DO DESAFIO DIVINO Autor, Caleb Piccoli Camargo As três elfas nada disseram, apenas lentamente abriram suas palmas, estendendo as mãos para frente, como se fossem receber algo. No instante seguinte, lentamente uma esfera negra se formou sobre suas palmas, as três em perfeita sincronia, fecharam seus punhos, esmagando as esferas de atributo do caos e escuridão, e lentamente fizeram uma espada, puramente com a energia dos atributos. U-Hanshi, Li-Amei e Min-Gia fecharam seus olhos e sentiram um certo desconforto, mas, após alguns momentos, voltaram a lhes abrir, trocando olhares entre si, chegando a um acordo mental, discutido através de suas almas. Sem demorar-se, cada uma delas disparou para uma direção. Min-Gia ficou atrás, quase na beirada da arena, já Li-Amei foi para a esquerda e U-Hanshi e para a direita, ambas, como Min-Gia, ficaram perto da beirada. Esta é a arena do desafio divino, um lugar onde a vida e a morte coexistem, onde se aniquilam mutuamente e onde renascem eternamente. Ambos os lados têm permissão somente para conjurar em armamentos, como espadas e arcos, bem como cajados, todo tipo de habilidade, seja ela mental ou não, está banida, no caso de Min-Gia, seus ataques de energia mental serão transformados em dano físico para as elfas da morte. De qualquer forma para prevenir o uso, os poderes de todos foi selado, usando as leis da vida e da morte. A voz de Xiong-Lin reverberou por todo o local, dando as últimas ordens. As três meninas ficaram surpresas, afinal teriam que reformular todo o plano de batalha. U-Hanshi, Li-Amei e Min-Gia rapidamente se reagruparam. Li-Amei ficou na frente, já U-Hanshi e Min-Gia ficaram cem metros para trás. U-Hanshi e Min-Gia, ambas conjuraram arcos e flechas. Min-Gia criou um lindo arco de pura energia mental. Em suas costas uma aljava rapidamente apareceu. A qual mesmo sendo de tamanho comum, era possível sentir a presença de centenas de milhares de flechas ali dentro, demonstrando a quantidade surreal de energia dela. Já U-Hanshi criou um arco de gelo e um aljava como a de Min-Gia. Enquanto isso, Li-Amei conjurou uma lança de puro que fogo, não só isso, mas também um escudo de fogo foi criado. Em momento algum foi dito que este combate era um versus um, sendo assim, elas usariam o melhor que tinham, considerando as limitações impostas. Então, uma onda de choque varreu o local, Li-Amei mal teve tempo de defender-se, já que a elfa Li-Amei trouxe sua espada em um arco vertical contra a cabeça dela. A garota rapidamente trouxe a lâmina de que fogo em uma posição horizontal acima de sua cabeça, recebendo o poderoso golpe. O impacto fez os braços dela ficarem dormentes e seus pés se arrastaram alguns centímetros. Todavia, no instante seguinte, uma outra espada negra atacou as costelas direitas de Li-Amei, em uma estocada reta, viçando atravessar o corpo da mesma. A elfa Mingia era quem havia atacado, mas seu golpe parou diretamente no escudo de fogo. Já a elfa U-Hanshi estava atacando o flanco esquerdo, mas foi impedida por uma chuva de flechas de energia mental. O impacto era imenso, cada flecha poderia rasgar uma pequena montanha e poderia matar instantaneamente um cultivador no dal do esclarecimento. Todavia, a elfa U-Hanshi usava sua espada em uma velocidade colossal, cada mover de sua mão gerava ondas de choque devido à quebra da velocidade do sol. Era como se os tambores da guerra ecoassem a cada segundo. U-Hanshi não ficou parada e rapidamente enviou uma chuva de flechas de puro gelo. Onde quer que pegassem, a área inteira ficaria congelada em um instante. Enquanto isso, Li-Amei havia recuado e atacou diretamente com sua lança contra o dorso da elfa Li-Amei, mas esta trouxe sua espada na vertical e desviou a estocada de sua oponente, impedindo o golpe de lhe tocar. A elfa girou em seu próprio eixo, no sentido horário e trouxe sua espada atacando o lado direito do pescoço de Li-Amei. Esta se abaixou rapidamente, mas um chute poderoso da elfa U-Hanshi estava lhe esperando, mas esta foi obrigada a recuar, quando no instante seguinte uma flecha de energia mental passou raspando em seu pé, que seria destruído, se ela tivesse continuado seu movimento. Isto deu tempo para Li-Amei recuar, mas em suas costas a elfa mingia lhe esperava, trazendo um golpe vertical de sua espada, seu alvo era a nuca de sua oponente. Todavia, ela se apavorou quando um sorriso apareceu nos lábios de Li-Amei que estava apoiada em um joelho no chão. A espada da elfa bateu contra o escudo de fogo, mas assim que isto ocorreu, o escudo se transformou, tornando-se uma espada que rugiu em direção ao centro das sobrancelhas da elfa mingia. Ela rapidamente moveu sua cabeça, mas a espada ainda arrancou-lhe uma orelha. A elfa apenas levou a mão onde jazia sua orelha, mas não fez som de dor alguma, não só isso, mas nem sangue havia no local. Entretanto, as outras duas elfas rapidamente atacaram com todas as suas forças. Li-Amei se viu sobre uma chuva de golpes, já o U-Hanshi e mingia não podia usar suas flechas de forma descuidada, do contrário acertariam Li-Amei. Me dê cobertura, U-Hanshi. Hein? Mingia. O U-Hanshi desfez o arco de gelo e formou uma linda katana, ela era tão densa e poderosa, que o ar e o espaço ao seu redor se deformavam. O poder ali era imenso, o U-Hanshi havia condensado quase 10% de todo o atributo gelo na forma desta arma, a temperatura atingia do centésimo quinquagésimo negativos. Ela então impulsionou seu corpo com seu pé esquerdo, se jogando contra a elfa Mingia como uma bala. A elfa reagiu rápido e desviou para a esquerda, trazendo sua espada em um arco vertical contra o dorso de U-Hanshi. Ela imaginou que devido à velocidade e à incapacidade de usar habilidades, U-Hanshi não conseguiria parar seu movimento reto, afinal era uma lei básica da física. No entanto, quando sua arma estava para chegar e decapitar a jovem, uma flecha de energia mental acertou a espada da elfa, tirando o perigo de U-Hanshi. Esta última então agiu e atirou a katana de atributo gelo na direção da elfa U-Hanshi, todavia, assim que ela desviou da espada que voava em sua direção, elas entenderam o plano. Nesse instante, uma flecha atingiu o lado da katana, alterando sua direção, fazendo com que ela fosse contra a elfa Liyamei, a elfa tentou desviar, mas não foi rápida o suficiente. A katana de gelo acertou diretamente seu ombro direito, o gelo rapidamente começou a se alastrar. Em um movimento rápido e sem hesitar a elfa Liyamei cortou seu ombro direito inteiro, perdendo um braço e seu ombro. Um ser humano comum e mesmo um elfo, teria rugido de dor e provavelmente teria desmaiado devido ao grande impacto do ferimento. Todavia, esses clones élficos não demonstraram emoção alguma, como se fossem marionetes. Porém, ao pagar o preço com seu ombro, ela conseguiu não só desviar, mas deferir um golpe poderoso contra o peito de Liyamei. A espada dela perfurou dois centímetros do osso externo de Liyamei, fazendo ela gritar de dor. Nesse instante, uma chuva de flechas de energia mental aparecerão, criando uma distração e dando apoio, para que o U-Hanshi pudesse tirar Liyamei do campo de ataque. A elfa Mingia tentou parar o U-Hanshi, mas as flechas de Mingia eram perfeitas, sua mira era assombrosa. — Você está bem? — U-Hanshi? — Estou. — Estou, Liyamei. — Recuí e recupere-se, não podemos usar pílulas, mas nenhuma de nós precisa, certo? — Mingia. As três sorriram e a imagem de X-Yoon veio em suas mentes. Como poderia temer elas, um pequeno ferimento, se conectada a elas estava a personificação da vida. Sendo assim, Liyamei sentou-se em posição de lótus ao longe e U-Hanshi, bem como Mingia agiram. Mingia atirava centenas de flechas por segundo, criando um raio impenetrável. Enquanto isso, o U-Hanshi conjurou duas katanas e fazia movimentos em várias direções, apenas o mover delas era capaz de criar ondas de choques congelantes, forçando as elfas a recuarem. Mesmo elas estando em suas formas espirituais, os danos aqui eram reais, ou seja, qualquer ferimento seria levado para os seus corpos, que fragilizados e gastando energia para curar-se, ficariam mais suscetíveis aos ataques do selo. Basicamente, o que Xiong Lin fez, foi transformar o combate mental, entre a intenção de controle de Kain Kong, presente nos três selos, em algo mais palpável e visível. Um combate mental, apenas de intenções, tentando resistir a um controle, era difícil e algo bem complexo. Mesmo Mingi atento consigo a centelha da energia mental, ela estava lidando com um ataque poderoso de alguém no Dao do Santo Rei e tem coisas que não podem ser superadas tão facilmente. Sendo assim, Xiong Lin fez com que a intenção dos selos, ganhassem formas espirituais e colocou todos para lutarem. Vencer aqui significa destruir o selo, mas perder significava ser dominada e a morte era certa. Porém, as elfas não eram idiotas, sendo assim, rapidamente alteraram os seus armamentos. As elfas Orhanchi e Mingi criaram arcos imensos, já a elfa Lia Meia qual não tinha mais todo o seu ombro e braço direito, conjurou um escudo colossal. As três elfas ficaram sob o escudo e foram avançando, as flechas que vinha por baixo, eram antagonizadas por flechas das elfas. Os ataques se anulavam rapidamente. Todavia, o tempo passou e mesmo com esta tática, o avanço era mínimo. Devido à perda do ombro, bem como os ataques poderosos das flechas inimigas, a elfa Lia Meia não conseguia usar todo o seu poder defensivo, além disso, a visão debilitada, tanto pela quantidade imensa de flechas, como as explosões, dificultava ainda mais tanto a defesa como o ataque. Isto deu tempo suficiente para Lia Meia se recuperar e retornar para a batalha. A intensidade quadruplicou, os golpes foram ficando mais fortes e poderosos, em um momento, Orhanchi teve seu tronco, na altura do estômago perfurado por uma flecha, forçando o recuo para a recuperação dela. Mingi teve suas duas pernas atingidas, tendo os tendões de seu joelho e calcanhar destruídos, isso forçou ela a ficar quase 20 minutos sentada se recuperando, afinal lesões ósseas e musculares se recuperaram muito mais rapidamente que as do tecido nervoso. Enquanto isso, as elfas não tinham um bom tempo, a elfa Mingi perdeu uma mão e uma perna, a elfa Orhanchi perdeu o braço esquerdo inteiro e a elfa Lia Meia teve um imenso corte no seu tórax. Elas trocavam golpes poderosos. Lia Meia servia como linha de frente, segurando os golpes mais poderosos, enquanto isso, Mingi dava suporte de longe, analisando o campo de batalha e usando suas flechas para criar aberturas na movimentação inimiga. Orhanchi ficava correndo ao redor, dando golpes rápidos e precisos, como se fosse uma assassina, espreitando no frio noturno. Com o tempo, ambos os lados foram se desgastando. Até que finalmente um saiu vitorioso. Lia Meia estava no chão, de joelhos e cabeça baixa, sangue escorria de sua garganta e era possível ver um fino corte presente em sua jugular. Já o Orhanchi tinha uma espada negra cravada no local onde estava seu coração, ela estava consciente, mas claramente estava com dor e sofrendo. Enquanto isso, Mingi também não estava em boas condições. Seu estômago foi transpassado por uma espada negra e em suas costas, atravessando o pulmão direito e saindo pela frente de seu tórax jazia uma flecha negra. A vida dentro das três se esvaia lentamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.